Essa música se chama Sol de Primavera Quando entra setembro E a boa nova Arder no campo Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou Juntos outra vez E já sonhamos juntos Semeando a canção No vento Quero ver crescer nossa voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não custa inventar Uma nova canção Que venha nos trazer Sol de Primavera Abra as janelas do meu coração Muitos se perderam no caminho Muitos se perderam no caminho Mas não custa Às janelas do meu coração Amém.